No vídeo anterior, eu mostrei para vocês o mini cavalo que quero comprar. Vem, 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 vem. Mano. Que isso? Olha isso aqui, cara. Tá sério? Eu trouxe um cavalo para dedicar. Mano, eu vou comprar um cavalinho desse para a pérola. Eu vou comprar um cavalinho desse para a pérola. Mas hoje quase que a viagem acaba. E vocês vão entender agora o vídeo. Oi, para você que não me conhece. Eu sou o Thiago Reis e, galera, infelizmente, por muito pouquíssimo, eu não ia poder ir nessa viagem. Infelizmente, eu perdi minha carteira de habilitação. Eu tinha uma velha aqui. Não aceitaram e eu fui impedido de decolar, mano. De voar, de verdade. Vocês podem ver que o Bruno está sentado lá atrás, lá com as minhas malas. Eu estou desde as 12h30 aqui no aeroporto. Agora já são 4 horas. Estou tendo que fazer um boletim de ocorrência aqui na delegacia. Que eu perdi mesmo a habilitação. Não tenho o que fazer. E eu tenho 20 minutos. Nem isso, para ele terminar a minha... Eu tive que fazer o BO. Para ele me entregar, eu correr lá para a moça poder aceitar essa carteira velha que eu tenho aqui. E ver se eu consigo voar, mano. Os moleques já foram tudo lá, o Bruno lá. Espera aí que vai dar certo. Bom, galera, eu vou guardar mais um pouco. E esperar aqui, né? O pessoal aqui foi muito bacana. Estão fazendo um boletim para mim o mais rápido que dá. Porque se não, meu parceiro, eu não vou para o Amazonas. Bom, galera, para ninguém falar que é mentira, né? Eu só vou esconder meus dados aqui, ó. Mas está aqui, ó. Declaração de extravio. Número 760, total. Secretaria da Polícia. Não dá para ficar também mostrando tudo, mas tem assinatura aqui. Então eu não vou nem ficar entrando em detalhe. Mas, galera, de verdade. Quase que eu fico para trás, mano. Quase, cara. Esse cara foi um anjo na minha vida. Um anjo, mano. Um anjo porque estava, sei lá, se ia fechar ali. Que não estava dando certo. Mas agora deu. Agora eu vou para o Amazonas. Brino. Deu ruim? Não, quase, viado. O cara fez o boletim de encorrença, mano. Mano, oi, eu estou tremendo, viado. Não, eu também? Todo mundo está esperando isso aí, Solange. Cadê? Está todo mundo lá em cima. Está tudo lá em cima, mano. Agora eu vou esfregar na cara dela. A pessoa que comentaram, fala. Então, tem que ser atentificado. Filma, filma aqui para mim, que eu vou esfregar isso aqui. Esfrega, velho. Thiago, quase que você não vai para a viagem. Nossa, eu estou tremendo, mano. Nossa, mano. A gente tem que voltar para Londrina, velho. Ah, nem fala. Já gastamos tudo que tem gastar. Já compramos todas as passagens. Aí tem que voltar e lascou. Nossa, mano. Tive que assinar todos os dados. Mano, eu fiquei meia hora lá em cima. É? Aí chegou um cara mais... Mais pau. E eu estava falando um pouco alto. Por causa da máscara, né? Vamos falar baixo. Mentira. Bravo, viado. Aí eu falei, não, eu estou falando alto por causa dessa porcaria. Você falou isso? Ele falou, não, mas eu não sou surdo. Ficou bravo. Aí veio outro rapaz. Sério, viado? Foi assim, hein? Aí ele foi gente boa. Cara, mas não tem o que fazer, eu perdi. Mas ele falou assim, mas por que você está com essa carteira, velho? Eu falei, cara, esse negócio está dentro da minha bolsa. Eu tenho uma carteira tão velha aqui. É, Thiago. Foda, né, mano? A minha cara dos moleque aqui está ficando apavorado. Fala que você não vai. Fala que deu ruim, tá ligado? É, quem achou que... Quase que foi. Mano, do céu. Tá errado ainda. Mano, dá pra... A gente vai te mandar tudo, tá? Que vai acontecer na Amazonas. É, é isso aí mesmo que vai acontecer. E me manda com você. Obrigado, mas foi por muito pouco. Lá na delegacia eu vi um cara falar comigo, bravo. Porque eu estava falando alto, por causa da máscara. Eu falei, não, eu estou gritando porque eu estou falando com a máscara, senhora. Mas eu não sou surdo. Bravo, garoto. O que você mandou ali? Aí eu falei, mas eu perdi a carteira. E por que você tem essa aqui? Foi, porque estava dentro da minha bolsa. É uma carteira antiga, velho, é. Eu perdi, não tem o que eu fazer. Amanhã não quer deixar eu voar com essa. E o que você precisa? De um boletinho de ocorrência? Do quê? Um arrobo. É, ué. Você estava em algum lugar, esqueci, roubaram. Sei lá o que fizeram com a carteira. Aí deu certo. Aí deu certo, é. Aí eu deixei alguém, pode ter pegado e devolvido, não sei. Aí você fez o boletinho? Aí eu fiz o boletinho. Ainda bem que eu tinha essa outra carteira. Mas agora... Quando eu vou no Estado do Místico, ele foi para o Rio de Janeiro, ele esqueceu a carteira, ele não voou. É, mano. Voltou para casa, perdeu o voo, pegou a carteira e voltou e voou, pagou. Então, mas ele falou para mim, por que você não fez antes? Eu falei, porque eu tinha essa e achei que dava certo. Por isso que eu nem liguei, tá ligado? Por isso que eu fiquei na fila de boa, falei, ah, na próxima vez você vai com o passaporte. Ah, eu não entendi por que você mostrou o documento. Mas Thiago, eu só quero trazer problema, eu comprei um lanche para você. Ela falou para mim que eu tenho que embarcar agora. Não, enfim, brincadeira, vamos... Vamos esperar, vou comer rapidinho, já que eu volto. Dani, Renan, queria agradecer vocês dois, velho. Ficaram comigo até o final, eu comecei a chorar lá em cima. Meu, o cara não queria fazer. Você pagou sua mala? Não. Então sua mala não vai. Não tem como, ela despachou já. Não, vai ter que pagar. Como assim? Nossa, a viagem está dando tudo errado para você. Puxa vida, velho. Ela não me deu um papel para pagar. Não, é só mostrar isso aqui. Mas ela está numa fila absurda. Isso, está tipo uma hora de fila. Sua mala não vai, eles ficam num cantinho, se pagar vai, se não pagar fica. Você está zoando. Não estou, né? Ficou uma hora, eu nem comi ainda. Eu vou ter que voltar lá? E aí, os amigos só ficam lá para você? Não, fala sério. Não, é verdade. Mas você, talvez, ele paga lá, não é? É, daí chega depois. Porque ela é uma hora no outro da porta. Na onde? Ah, que bom, né? Por que a menina não me entregou o papel para mim? Não, eu também não entregou o papel. Ah, daí... Ah, não, galera. Esse voo está dando tudo errado para mim. Ladies and gentlemen! Descemos o nosso pouso sentido ao Amazônia, mas antes paramos. Não é show porque não é que é não, viu, filho? Não, eu vou querer nesse copão aqui. O que ele pediu para você, eu quero. O que ele pediu, eu quero. Gelo, manda dois. Manda bastante gelo, duas doses dessas. Bom, galera, descemos o avião, comprei uma aguinha e estamos aqui para desembarcar e pegar as nossas malas e partimos para, assim, finalmente, conhecermos o Amazonas. É mesmo? Olha as nossas malas, Leonardo. Olha a minha aqui já, olha. Vai lá, vim. Venha, meu amor. Venha aqui, malinha. É uma mala. Falta apenas uma. Bom, galera, chegamos. Somos recebidos pelo nosso viajante Richard Hasbundi. Só que está correria, galera. Pegamos aqui agora um hotel. Está bacaninha. Vamos deixar as coisas bem rapidinho. Chegamos aqui exatamente meia-noite e vinte. Mas, como em Manaus é uma hora antes, então é onze e vinte. E a gente está com fome e tal. Não comemos muito direito, né, Léo? Não, eu comi. Bebemos bastante. Eu tenho que tomar o dente e ir. E precisamos comer, precisamos comer. Então, vamos embora. Seiscentos e cinco? É. Seiscentos e cinco. Seiscentos e cinco. Seiscentos e cinco? É. Aham. Vai eu errar o negócio igual aquela vez? Seiscentos e cinco. Isso. Lembra quando a gente errou? Se ficou batendo na porta do outro. Deixa eu ver. Seiscentos e cinco mesmo. Nossa, cara, cola aí, cara, cola aí, velho. Ah, eu tô nessa grandona. Na última vez você ficou, última vez você ficou. Nossa, ainda bem que eu abri a porta primeiro. Vou dormir tranquilo. Bom, gente, a gente não pode demorar. Eu vou encerrar aqui já esse vídeo. É isso, graças a Deus. Não fiquei presa. A polícia não me prendeu lá. Não tive que ir embora. Cara, eu tava ferrado se eu tivesse que ir embora. Tá ligado? De verdade. Eu ia ter que pegar um carro, ligar um carro, ir embora pra casa. E eu ia basicamente perder a viagem. A viagem toda, tá ligado? E graças a Deus eu tudo certo. Fechou? É isso. Continuem essa viagem. Tem muita coisa legal. Agora a gente vai entrar realmente dentro do Amazonas, tá? Agora que começa a viagem corrida. Fechou? Eu vou indo nessa. Muito obrigado. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.